Com certeza o Sonic é um dos mascotes mais conhecidos aí nesse mundão dos games Tem jogo saindo todo ano, várias novidades Mas ele também adora fazer umas pontinhas em outros jogos E é exatamente isso que a gente vai ver aqui hoje Fala aí players, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fiaspo e seguinte Hoje eu separei aqui uma lista muito legal Que são as 8 aparições do nosso queridinho Ouriço Azul em outros games Ele invadindo ali o universo de outros jogos Fazendo uma pontinha aqui e ali, easter eggs, coisas escondidas que fazem referência ao Sonic Mas sabe uma aparição que seria legal? Você comentar aqui no vídeo, deixar o seu like também Porque isso ajuda a promover o canal E pra gente continuar fazendo esses vídeos é muito importante o apoio de vocês E claro, não esquecer também de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Porque agora temos vídeos novos toda semana Combinado? Fez aí tudo aí? Então, partiu pro vídeo Vamos começar essa lista aqui com um clássico que não fez tanto sucesso aqui no Brasil Mas que o nosso amiguinho Velberan adora Falou! E eu tô falando aqui do Shenmui Que é um jogo que mistura diversos elementos E consegue ser bom em todos eles Ele tem um sistema de combate viciante Um mundo aberto cheio de minigames interessantes E alguns segredinhos bem divertidos de se encontrar E um desses segredinhos aí está em forma de uma máquina vendedora Vocês lembram daquelas maquininhas de chiclete Que você coloca lá moedinha, gira e tal e pega? Então, aqui também tem isso E no Shenmui você consegue encontrar Umas miniaturas do Super Sonic E também a versão do Sonic normal Só que aí você precisa pagar a bagatela de 200 ienes Pra pegar essas miniaturas Claro, né? Usando o dinheirinho do jogo lá Que você pega fazendo as missões Mas é assim, você paga pra comprar o jogo Aí depois você vai lá, farma dinheiro no jogo Pra comprar a miniatura do Sonic É a vida! Mas é um easter egg bem legal E ainda na área dos jogos clássicos Temos aqui um jogo que consegue ser mais underground Do que o próprio Shenmui Que é o Shining Force 2 Um RPG que foi lançado pro Mega Drive Que tem uma pegada bem nostálgica A jogabilidade segue naquele estilo de Final Fantasy De Fantasy Stars Com alguns gráficos bem datados Bonitinhos em sprites e tal Mas com uma trilha sonora Que ainda encanta todo mundo Mas quando você zera o Shining Force 2 Se você esperar cerca de 3 minutos parado na última tela Um segredo é revelado E nessa área nova que foi desbloqueada Por causa desse segredinho Os personagens acabam tendo que batalhar Com cada chefe que eles já lutaram no jogo Só que é tipo Não tem um Sonic aqui O Sonic não vai aparecer ali pra você batalhar com ele Não é aí O negócio é mais sutil E você tem que pensar fora da caixa pra você entender Porque o Sonic aparece aqui Sendo o cenário É isso mesmo Se você olhar meio distante assim Você consegue perceber que o local ali que foi desbloqueado Tem a forma do Sonic Só que se você olhar de perto Você não entende não Se você tirar Se você ver a imagenzinha de longe assim Você consegue perceber Oh, eu tô vendo isso aí Eu tô vendo essa zoeira aí Ou então eu tô muito louco E eu tô enxergando o Sonic Aonde eu não deveria enxergar Pode ser? Pode ser Mas eu acho que é uma aparição do Sonic De forma discreta Pode ser Já no game Virtua Striker 3 Que é um jogo de futebol Que veio dos arcades A aparição do Sonic Ela é bem mais concreta Ele aparece meio que sendo um personagem jogável De um time secreto E pra você conseguir fazer essa façanha De liberar a equipe aí com o Sonic Você precisa apertar Start Em cada um dos cinco países Seguindo a ordem numérica do menu Depois disso É só contemplar o novo time Futebol Clube Sonic Agora se liga nessa cena Que é muito engraçada De ver o Sonic correndo Jogando futebol aí No campo Com vários outros personagens Da SEGA Que dia que eu ia imaginar Que o Sonic ia fazer parte De um jogo de futebol, mano Isso aí só não é pior Do que a participação do Kratos Do God of War Jogando o Golf Que eu já falei aqui no canal também Outro jogo que o Sonic Decidiu fazer uma aparição Pra lá de bizarra Foi no exótico Samba de Amigo Que é um game no estilo Just Dance De ritmo e dança Só que aqui você precisa Ficar balançando os controles do Wii Como se você estivesse segurando Duas maracas, tá ligado? Eu não preciso nem dizer Que as danças desse jogo Te fazem passar muita vergonha Na vida real, né? Porque você fica lá Balançando os braços De um lado pro outro Enquanto ganha pontos E ouve algumas músicas Que vão ficar grudadas Na sua cabeça por dias E o game não dedica Só um momentinho pro Sonic, não Aqui tem várias fases Onde o Sonic aparece dançando Todo o serelepe no fundo E a fase também da Green Hill Zone Enquanto toca as músicas lá Viciantes do game É bizarro Já em Billy Hatcher Que foi um jogo lançado Pro GameCube E estranhamente viciante Você controla um menininho Um garoto Que fica andando por aí Enfrentando monstros E também chocando ovos Não me pergunte como Quem é galinha? E dentro desses ovos Estão figuras como O Knuckles Tails O amigo E claro O Sonic E a melhor parte Dessas aparições São que os personagens Começam a te seguir E viram verdadeiros companheiros Até porque também Você chocou eles né E onde eu sei Quando você choca um pintinho O pintinho começa a achar ali Que você é a mãe dele Então né Você virou a mãe do Sonic É basicamente isso Bizarro Bizarro Eu sei Só que o legal É que isso facilita também Você enfrentar os outros monstros Passar pelos monstros Mais tranquilamente Lego Dimension É um jogo de ação Muito interessante Que mistura vários personagens Da cultura pop Como por exemplo O Gandalf do Senhor dos Anéis O Batman do Batman E também A Gladus do Portal E no meio desse casamento De franquias Obviamente o Sonic Não poderia ficar de fora E ele ganhou nada menos Do que um DLC inteiro Somente pra ele Todo focado no Ouriço E seus companheiros Da franquia Olha sinceramente A expansão é muito legal A participação dele aqui no jogo É maneira pra caramba Só que aquela animação Do Sonic correndo Nossa senhora Mas me dá uma preguiça O maluco é conhecido mundialmente Por correr na velocidade da luz O maluco é pró Corre demais Mas aí ele correndo Dá dó Tá ligado Você fica Meu Deus O que 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 tá acontecendo Você quer uma ajuda Pra correr Mas aí depois que ele corre um pouquinho Ele acabou pegando velocidade E aí sim eu gosto Aí fica bom Se vocês acham essa corrida aí sedentária Um desfeito pro Ouriço Então não é melhor nem vocês saber Como que tá o Sonic no mundo dos Simpsons Em Simpsons The Game Nós temos a aparição de um Sonic idoso Todo magrelo e depressivo Que fica se lamentando De não poder mais girar E correr naquela velocidade Insana dele Por causa das suas costas É É uma realidade dura e crua Depois que você fica velho Inclusive aqui já tá Já tá Já não tá muito bom não Minhas costas aqui já tá ruim já Essa cadeira aqui então Meu Deus Tá precisando de uma nova Por favor Me pratocina Alguém Mas é sério Agora se eu ficar 5 segundos aí Vendo essa cena do Sonic depressivo aí Acho que a depressão vai passar É pra mim não aguento não E vamos encerrar esse vídeo aqui Com chave de ouro Com uma das aparições Mais épicas e marcantes Do Sonic Que aconteceu no game Super Smash Bros Brow Nesse game pra quem não conhece É uma mistura de mundos Com vários personagens De outros games É uma batalha de crossovers Entre vários personagens notórios Já apareceram aqui O Sonic mesmo O Metal Gear Lá o Snake Que eu esqueci o nome dele agora Eu chamei ele de Metal Gear É tipo chamar o Goku de Dragon Ball Mas vocês entenderam O legal é que existe um modo história Que é muito interessante Cheio de cenas incríveis E uma música tema emocionante Toda a trama se passa numa guerra Entre os heróis e os vilões E no decorrer do jogo A gente vai ver vários Dos nossos personagens favoritos Sendo sequestrados Pelo grande vilão Tabu E quando o Tabu parece ter vencido os heróis Ganhando uma segunda forma Bem mais intimidadora O nosso querido Sonic aparece Destruindo completamente Os planos do vilão E foi assim Que o Sonic salvou Todo o universo da Nintendo E é isso galerinha Chegamos no final de mais um vídeo Eu sei Tava divertido Tava legal Eu espero né Se tiver legal Comenta aí o que vocês acharam Se você lembrou também De alguma outra participação do Sonic Comenta aí Eu lembrei que tem aquele jogo De tênis né Do Mario e do Sonic Que é legal também Era do Wii Era divertido pra caramba Mas se você lembrou De outra participação Não esquece de comentar Eu sempre to lendo aí Deixa o seu joinha O joinha é muito importante Eu sei que eu sempre peço É chato pra caramba Mas quanto mais joinha Vocês derem no vídeo O YouTube vai voltar A recomendar o canal E a gente vai dominar Essa bagaça aqui Não esquece também Não esquece também De se inscrever no canal Pra você receber as notificações Ativa o sininho aí Pra ele ficar ativadinho Bonitinho e tal E é nóis Não saia do canal Assista também mais conteúdos Aqui a gente tem várias listas Toda semana tem muitas curiosidades Pra vocês Clica aí Acompanha a gente também Lá no Facebook Que tá tendo live todos os dias Jogando com vocês Conversando Trocando ideia É muito legal Segue a gente lá E acompanha as lives também Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero de coração que vocês Tenham se divertido com esse vídeo Muito obrigado Valeu e tchau tchau Tchau